E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de volta com Portal Knights, galera. Portal Knights. Bom, muito bem. Galera, é o seguinte. No episódio passado, nós arrumamos a nossa casinha que tá bem ali, ó. E ficou faltando fazer a porta, certo? O que ocorre? Pra fazer a porta, nós precisamos de ter a barra de cobre, né? Ops, tô entrando pro lugar errado, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, eu coloquei esse banner aqui que eu ganhei não sei como, nem sei aonde. E também ganhei essa capinha aqui também não sei como, nem quando, nem onde, certo? Mas enfim, a gente precisava de barra de cobre, tá? E pra fazer essas barras de cobre, é nesse forno, certo? Que ele vai derreter o cobre que a gente já pegou lá naquele outro mundo, certo? Acontece que pra fazer esse cobre, precisa de cobre que a gente tem e carvão. Só que, eu não tenho ideia nenhuma de como conseguir carvão aqui nesse mundo, certo? Já pensei assim, ah, vamos queimar madeira e transformar em carvão vegetal, mas não tem aqui como queimar madeira pra fazer. Seria interessante, seria ideal fazer assim, né? Mas não tem. Provavelmente, é carvão mineral que a gente vai encontrar nas escavações. Muito bem, perfeito. Então, o que eu fiz? Nós sabemos que aqui nós temos uma mina, uma mina antiga, certo? E aí, eu fui lá futucar a mina antiga e eu encontrei algo muito interessante. Então, vamos voltar aqui pra parte aqui do... Pera aí, onde que eu tô? É que eu fico meio perdida nesse mundo, ali, ó. É que eu me guio muito pelo spawn, né? Então, eu tenho que voltar pro spawn aqui pra mostrar pra vocês onde que é o local. Bom, tá aqui o spawn, né? Ali é a mina, a tal da mina abandonada, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos apertar o F aqui. Mina antiga. Minerar com uma picareta é muito mais rápido. Beleza. Então, temos aqui a picareta. E aí, eu vim aqui futucar aqui a mina novamente. E... Futuquei, futuquei, futuquei. E encontrei um lugar aqui, ó. É um lugar perigoso. Temos alguns bichos aqui. E é muito escuro, cara. Eu coloquei uma tocha aqui pra iluminar. Eita, liberou aqui pedra de portal azul e cogumelo de jardim. E... Mas é escuro pra caramba aqui, mano. E eu tô com umas tochas aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte. É... Eu vou colocar a minha tocha aqui. É... Isso aqui vai ficar aqui mesmo. Não. Vou colocar aqui. É. Tá. Tá certo. É... Outra coisa que eu fiquei sabendo, pela ajuda nos comentários. Eu adoro quando vocês comentam. Vocês me ajudam bastante. Essa pedra de afiar aqui, ela restaura os equipamentos. Vocês lembram que eu fiz um machado novo? Machado não. Picareta. Eu sempre falo que é um machado porque parece um machado. Mas aqui é o nome picareta. Eu fiz uma picareta nova porque a outra tinha acabado. O piciado. Não vai prestar, né? Mas no fim tem como reparar. É com essa pedra de afiar aqui. Então, a gente tem que estar com o item selecionado e depois apertar o botão de onde está a pedra de afiar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu vou consertar aqui o meu arco de madeira. Tá? Eu selecionei ele no 1 aqui e eu vou apertar a tecla 8. Viu? Corrigiu. Certo? Então, agora eu vou selecionar o 4 que é a picareta e vou apertar o 8 novamente. Prontinho. Viu? Que massa. Isso é muito legal. Bom, vamos seguindo em frente aqui que atrás sempre vem gente. E vamos dar umas... Ops. Vamos explorar esse buraco louco aqui, cara. Eu vou colocar a tocha na mão agora pra gente poder iluminar aqui porque é tenso. Olha lá. Tem um lugar aqui, gente. Tem um lugar aqui. Eu tenho muito medo de cair e não saber como voltar. Apesar de que eu acho que deve ter uma forma de subir aqui, hein? Eu vou... Eu vou quebrar aqui e fazer tipo uma escadinha aqui. Então, vamos descer pra ver como é que é aqui. Ih, meu Deus do céu. Esse bicho não é venenoso. Ainda bem que dá pra matar fácil. Ui, consegui esse XP e... Olha, tem um lugar ali, gente. Tem um negócio louco ali. Vamos descer. Muito cuidado. E eu não sei o que eu vou encontrar aqui agora, hein? Vamos pegar o machadinho para quebrar. Ops. Quartes elétrico, poção de cura menor, algodão e fragmento de pedra azul. Oita, essa pedra aqui, hein? Dá pra quebrar? Olha, poção poderosa. Poção de mana. Outra poção de mana e ficou tudo escuro. Gente, que loucura, cara. Espero que não apareça nenhum bicho. Ai, eu vou só ignorar esses bichos. Tem outro lugar ali. Ops. Vamos só ignorar, vamos só ignorar. Ops. Olha, tem coisas aqui. Vamos ver aqui. Nada. Só coraçãozinho. Aqui é pedra de afiar. Pedra de afiar. Algodão. Eu querendo carvão e só tá vindo algodão. Pedra de afiar. Mais pedra de afiar. E eu pensando, né? Vou escavucar aqui pra gente conseguir carvão. Tem coisa ali, hein? Como é que eu vou chegar ali? I don't know. Mas enfim, não vou me aventurar lá não, cara. Eu só queria saber onde que tem carvão. Eu não consigo achar carvão, gente. Bom, galera. Seguinte. Não encontrei um jeito de ir naquele lugar lá. Também não me aprofundei muito, não. Porque eu tava perdendo muito tempo. E o meu objetivo mesmo era encontrar carvão, tá? Então eu vim pra cá, pra... Montanhas... Empoeiradas. É isso mesmo o nome? É esse lugar aqui, ó. Dois. Montanhas empoeiradas, tá? Aqui também não vai ter... Carvão, tá? Porque dá pra gente ver o que que tem em cada mundo, ó. Nesse mundo que é o nosso... Nossa casa tinha bloco de pedra. No segundo mundo vai ter minério de cobre e quartzo elétrico bruto, certo? E nós precisamos dar um jeito de fazer o novo portal pra levar a gente pro terceiro mundo, né? Talvez no terceiro mundo a gente encontre carvão. Mas que coisa difícil, gente. E está anoitecendo o pior lugar pra ficar à noite aqui. Eu já andei explorando esse lugar desde o episódio anterior. E encontrei algumas coisas aqui embaixo dessas coisas aqui, desses monumentos que eu não sei o que é. Então eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo tinha uns baús. Aliás, um baú, né? E... É... Só dei o XP e umas coisinhas lá e tal. Então, foi bacana. Então eu fui em todos eles. Deixa eu colocar aqui. Pra eu poder sair. Cadê você, terra? Tem bastante terra, meu Deus. E eu fui nesse aqui também, ó. A entrada estava por aqui. É. Fui lá embaixo e tal. Eu vou dar mais uma explorada lá embaixo. Pra ver se eu não esqueci de nada. Mas tinha apenas... Um baú. Um baú bem aqui. Eu queria carvão. O portal tá aqui, ó. Será que se eu colocar pedra azul aqui também vai? Eu acho que eu tenho pedra azul. Deixa eu ver. Aqui, os portais, né? Pedra azul. Criar, 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 criar. Deixa eu ver quantas que tem. Oito. São seis. Vamos colocar pra ver o que que dá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Beleza. Criamos um portal. Vamos lá agora. Campo de esmeraldas. Campo de esmeralda. Novo local. Bom, chegamos em um novo mundo aqui. Vamos dar uma olhadinha agora. O que que liberou aqui. Gosma. Olha os bichos. Gosma laranja. Verme venenoso. Casco de musgo. Planta cortante. As plantas que vamos ter aqui. Arbusto de algodão. Arbusto alabastro. Cogumelo de jardim. Carvão. Finalmente, cara. Então, vamos procurar carvão. Eu quero que amanheça. Se amanhecer, a gente pode ver mais. Oh, carvão, gente. Eu acho que é carvão. Conseguimos carvão. Finalmente, carvão. Isso aí. Beleza. Muito bem. Encontramos carvão. Agora a gente vai conseguir fazer aquela fornalha funcionar. E fazer, finalmente, a nossa porta. Tudo por uma porta, gente. Vocês viram onde eu fui parar hoje? Por causa de uma porta. É, galera. Bom, já temos 16 carvões aqui. Vamos pelo mapa mesmo aqui, ó. Rapidinho. Viajar. Vamos voltar para casa. E fazer a nossa porta. E no próximo episódio, a gente explora esse terceiro mundo. Ok? Ótimo. Chegamos em casa. Eita, de noite. Tem bichos malvados ali. Ai, bichos. Morre, morre, morre. Morreu. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos em casa. Agora vamos fazer a nossa porta. Espero que ninguém entre aqui e me pegue de desprevenida. Bom, primeiramente, vamos colocar aqui barra de cobre. Três barras de cobre. Vamos ver aqui. Quantas eu vou precisar para fazer? A porta. São duas barras de cobre e duas madeiras. Vai. Tá cheio? Meu bagulete tá cheio? É isso mesmo? Pior que tá mesmo. Então vamos liberar aqui, que a gente tá com baús aqui. Baús extras. Vai, meu filho. Abre. Tá tudo cheio, cara. Tá tudo cheio. Entra. Não entra. Não entra. Tá tudo chapado, cara. Vamos usar o outro, então. Beleza. Agora dá. Aqui. Aqui. Deixa isso aqui que eu vou precisar. Isso aqui. Isso. Ah, não. Os cobres eu vou precisar. Beleza. Agora tá bom. Tá bom. Ok. Agora nós vamos ter a nossa porta. Eu espero que sim. O que que falta? Bancada. Ok. Pra fazer na bancada. Muito bem. Porta. Criar. Beleza. Temos porta. Finalmente. Temos porta. Aqui. O que? E aí? Eu acho que tá certo, né? Eu acho, né? Beleza. Vamos pegar aqui umas madeiras pra fechar aquele buraco ali. Se é que tem. Não tem? Vou ter que fazer. Tem. A gente fecha aqui. E aqui. E fica tudo certinho. Galera. Que coisa mais linda. Tá tudo perfeito. Muito bem. Agora temos que ver se funciona, né? Funciona? Agora fecha. Aê. Muito bem, galera. É isso aí. Temos a nossa porta. Finalmente. No próximo episódio a gente vai lá naquele terceiro mundo lá. Pra gente explorar. Pra ver como é que é, tá? E conseguir os itens que tem lá, né? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.